Prestes a completar 50 anos, a Unifeob faz parte da vida e da formação profissional de dezenas de milhares de pessoas. Vivendo um momento de grande expansão, a instituição já possui mais de 5 mil alunos de toda a região, do estado de São Paulo e do país. São cerca de 500 colaboradores entre professores e administrativos. Dois Campos, Fazenda Escola, Hospital Veterinário, Clínica de Fisioterapia e toda a estrutura necessária para o melhor ambiente de aprendizado e de convivência. Além do reconhecido ensino de qualidade, a Unifeob promove e patrocina uma série de ações e projetos socioeducacionais que permitem o acesso à formação e novas oportunidades, não só de seus alunos, mas de toda a sociedade. Unifeob, Universo de Possibilidades.